A cada dia que passa, mais as empresas de apostas esportivas vêm se sobressaindo no mercado brasileiro. E tivemos aqui no Brasil, na E-Games Summit, afiliado do Zlatan, a presença da PixBet, que marcou um golaço de placa com a presença do embaixador de marca, que é o Zico, uma das maiores figuras do futebol brasileiro, amado internacionalmente. E estamos com o Matheus Lemos, que é o Head de Marketing da empresa. Olá, Matheus, como é que vai? Quais são as suas expectativas em relação à regulamentação das apostas esportivas? E queria que você faça um pouquinho mais da importância de trazer o Zico para esse momento do setor de jogos no Brasil. Olá, pessoal do Game Bras, é um prazer falar com vocês, fico muito feliz. Com relação às regulamentações, a gente vive um cenário que é muito favorável a questão das apostas esportivas e regulamentações, mas ao mesmo tempo nós vivemos uma incerteza por conta do nosso campo político. Ao mesmo tempo que existem pessoas otimistas para isso, existem pessoas, uma bancada, uma bancada que de fato não tem esse desejo de regulamentar, de passar para frente. Bem sabemos que é um direito individual, quem quer apostar e gosta, porém a gente ainda tem alguns entraves e a gente não sabe em sua essência exatamente o que vai ser do dia de amanhã. Com relação a Zico, o Zico é uma estrela, uma presença ilustre, uma pessoa maravilhosa, de bom coração. Deu um bate-papo maravilhoso para falar o dia a dia, como é importante ter um influenciador de marca, como é importante ter patrocínio e a presença do Zico aqui no instante é uma coisa muito estratégica, além de conversar com o público, todo mundo, concorrentes ou não, conhece a figura do Zico e a gente serve também para a captação de novos negócios, pessoas interessadas que querem fazer negócio, querem apresentar propostas, querem de alguma maneira apresentar a tua empresa. Então o Zico aqui, dando autógrafo, é uma coisa que a PixPet pensa, nós somos grandes e estamos com os grandes. Um golaço, né? Um golaço de placa e no Maracanã. Hoje eu ia falar justamente disso, porque PixPet, entre outros clubes de futebol, é uma torcinadora do Flamengo, nada mais é do que o time com a maior torcida do Brasil. Só isso já é também um grande destaque para esse mercado de apostas. Com certeza, o Flamengo é a nação rubro-negra maior torcida do Brasil, se não a do mundo, com relação a torcedores fiéis mesmo. Onde tem os europeus que às vezes falam, torço para o time X aqui e torço para o outro lá. Mas o Flamengo, com relação a torcida única, torcedor fiel, é o maior. Associamos junto com o Zico, que é o maior livro da história do Flamengo, um dos maiores livros da história da seleção brasileira. Então a gente busca fazer isso. Nós somos os maiores e gostamos de trabalhar com os maiores. E quem ainda não é maior, a gente faz de tudo, faz crescer junto conosco. Porque se a gente cresce, quem está do lado cresce também. Então como vão os outros clubes de futebol que têm apoio da PixPet? Os outros clubes também vão muito bem, graças a Deus. Nós temos o patrocínio no Santos, no Abaí, no Ituano, no Juventude, Campinense, Igreja Paraíba, Botafogo, vários outros clubes. E dentro disso a gente tem as nossas estratégias mais regionalizadas. O Santos é o time de massa, então a gente atinge o Brasil. Mas, por exemplo, o time que nós patrocinamos na Paraíba, a gente faz mídias mais regionalizadas a fim de atingir aquele público mais regional. Agora, quando a gente fala de Brasil, a gente tem que falar com a massa, trabalhar com o influenciador que fala com a massa, a fim de dar para a pessoa que acompanha, milhões ou milhares de pessoas, e saem conectados com o PixPet. O PixPet tem que estar conectado sempre com os seus clientes. E a porta esportiva não é só a melhor ordem, é ter também confiabilidade e ter essa exposição de marca. O que está acontecendo efetivamente com vocês? Acontece. Além da exposição de marca, se você for ver o nosso lema, nós somos a casa de apostas número 1, quer dizer, o saque mais rápido do mundo, é a da PixPet. Então, se você quiser fazer um teste agora, soca R$10, vai cair os R$10 em menos de um segundo. Se você quiser sacar esses mesmos R$10 em menos de um segundo, também está já disponível dentro da sua conta. Então, a gente trabalha com agilidade, com fibrilidade, tem que trabalhar com segurança, passar segurança para quem está apostando, porque de nada adianta você falar que é a casa de apostas número 1 e você vai passar segurança para quem está apostando. Quem quer apostar ou não, a aposta mexe com o dinheiro do cliente. E o cliente, quando aposta, ele quer se sentir seguro de onde está apontando o dinheiro dele e dados. E isso a gente sempre preserva. Vamos falar em dados, né? Os dados esportivos são hoje uma das escuras dorsais do setor de apostas esportivas. Como é que vocês estão tratando a questão de aquisição e entrega? Para os apostadores, de uma odd que realmente reflete a confiabilidade e os dados verdadeiros de uma partida, de um campeonato? Como é que vocês estão trabalhando nessa questão? Na verdade, as odds são padronizadas para quem é dentro de uma plataforma. Então, por exemplo, tem Picspatch que é na plataforma, tem outro concorrente que é na mesma plataforma, que ele utiliza. Então, as odds são globais. Se você pega plataformas que são vizinhas, que fazem desempenho no mesmo trabalho, você pode notar que as odds são bem parecidas. Elas não são discoantes, até porque isso gera uma igualdade de Picspatch com os seus concorrentes. E também para o apostador entender que, de fato, a gente tem um trabalho sério e que a gente não foge muito, a gente não foge da realidade. A gente quer entregar aquilo que, de fato, tem que ser entregue. E como é que tem sido esse trabalho, você, de mostrar para o teu público, que é, obviamente, o apostador, que eles podem confiar na Picspatch? Isso é um trabalho que a gente fala que é trabalho de formiguinha. Existe um ditado que fala, o bem é alopático e o mal é homeopático. O mal, ele acaba rapidamente, ele se esvai rapidamente, ele expande. O bem, não. O bem, como num trabalho e na confiabilidade, é trabalho de formiguinha. Você faz passo, ele entende, o cliente entende, dá outro passo, explica para o cliente o que acontece, se ele tem dúvida, a gente responde a dúvida, se ele não entendeu, a gente torna a repetir. Então, não é uma coisa que a gente faz, assim, de uma hora para a outra. Normalmente, quando você fala de confiança, confiança é uma coisa que se conquista. E a gente conquista o nosso cliente mostrando a verdade. É assim que a gente trabalha. Trabalhe com a verdade, a verdade, ela sempre prevalecerá. Como é que tem sido o trabalho com os afiliados? Na verdade, os trabalhos com os afiliados é um trabalho que a gente tem feito aos poucos. A gente tem trabalhado de forma segura, consciente, mas tem tudo caminhado de uma forma boa. Não tenho maiores detalhes para falar, mas é um trabalho seguro. A gente trabalha de uma forma segura, porque a gente preza a segurança também, juntamente com o público final. Bom, se falou muito em regulação das apostas esportivas, talvez ainda para a Copa do Mundo. Você acredita nisso? E qual é a expectativa da Pinsbet em relação à regulamentação? Cara, eu acho que existem dois cenários. O cenário otimista, que é esse, a regulamentação até a Copa do Mundo, então a liberdade para as casas de apostas operarem de forma mais tranquila. E existe o cenário também pessimista, que é aquele que a gente vive num cenário político, que nunca sabemos o que de fato vai acontecer. Então a gente vai chegar num momento de eleição, que a gente não sabe se de fato as coisas vão andar, se vão travar, porque tudo para em próxima eleição. Mas eu busco trabalhar sempre num cenário intermediário. Então, eu não acredito que até a Copa nós estaremos regulamentados. Eu, Matheus, opinião pessoal. Porém, eu entendo que é uma necessidade nossa. Quem sabe no ano que vem, de fato, isso esteja regulamentado e a gente tenha já um trabalho com liberdade, da forma que nós gostaríamos de expressar. Até porque aposta não é um bem social, é uma coisa individual. Você aposta se você quiser. Nós não te obrigamos. Você aposta se você quiser, você entra se você quiser e você brinca se você quiser. De qualquer maneira, façam suas apostas. A PixPet está aí com odds interessantes, com patrocínios muito importantes no futebol brasileiro. Um embaixador de marca, que é referência não só no Brasil, mas no mundo inteiro, como um grande futebolista. Amado no Japão. Então, vocês dão de parabéns. Muito obrigado. E se for apostar, aposte na PixPet, a casa de apostas com o saque mais rápido do mundo. Eu vou tentar sacar alguma coisa, vamos ver se eu consigo. Vai lá que você vai se divertir. Obrigado. 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 Obrigado.